Aqui temos outra simulação, agora os impostos serão correspondentes ao valor de compra desse patrimônio. Então o imóvel aqui no caso adquirido por R$ 300 mil, há bastante tempo atrás, ao final aqui teria ao redor de R$ 30.500 de impostos e taxas, exceto o custo de advogado, que também é caso a caso analisado. Se fazer uma comparação, temos no caso do inventário uma perda patrimonial de 36% aproximadamente, enquanto na solução de holding não há perda de patrimônio. E aquele patrimônio continua custando, valendo R$ 1 milhão nesse mercado, enquanto a solução de inventário, os herdeiros ficaram lá naquele momento muito difícil, que é o falecimento de um ente querido, ficará com R$ 632 mil de patrimônio. Então entre as vantagens da holding familiar, temos a economia que já foi calculada, o poder desse patrimônio continua na mão dos pais, é um meio excelente de planejamento sucessório, haverão cláusulas de organização desse patrimônio conforme a vontade dos pais, e se for necessário, por vontade, pode-se efetuar o cancelamento e revertendo todo esse processo. Obrigado.